Curso de Massoterapia Ayurveda com o Thiago. Namastê. Namastê! Então, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pela incrível viagem e audaciosa viagem ao mundo da Massoterapia na Ayurveda. A gente falou um pouco sobre Massoterapia de Vata. Para quem estava aqui sábado de manhã e para quem está aqui domingo de tarde, eu acredito que alguma coisa aconteceu, alguma parte da gente foi tocada. A ideia é mais ou menos essa mesmo. Se isso ainda continuar reverberando durante a semana, tudo bem. Continuar bebendo água, água morna, continuar fazendo xixi, continuar deixando as emoções virem, certo? É muito importante poder sentir. E a Massoterapia na Ayurveda envolve a gente voltar a ser humano, ter capacidade de sentir, achar isso certo, achar isso não ser um grande problema. Certo? Não sei, não senti nada aí. Mentira, estou brincando. Sentir-se é muito abenço. Não, tudo bem. Eu sou muito friante, então. Eu sou muito friante. Ok, ok, vamos, continua. Até a galera mais vata no final da sessão já estava um pouco mais relaxada. Deu para sentir muita diferença de ontem à tarde para hoje à tarde, como é que as pessoas já estavam começando a ter mais abertura e também mais entrega. São coisas muito importantes para esse tipo de processo, certo? Bom, então, antes de eu abrir para alguém, se quiser dizer alguma coisa, eu gostaria de dar meus oficiais parabéns à Clara, com o livro Ayurvedic Massage. Lembrando que esse curso aqui, ele aconteceu por causa dela. Então, pode ser que eu apareça um pouco mais, mas, de fato, a pessoa que merece os parabéns desse curso é claro. Procurem manter algum contato de fazer massoterapia, procurem uma regularidade de receber massoterapia, de fazer trocas, né? Porque isso é que faz esse curso ser mais do que um final de semana na machística. Ele passa a ser parte da sua vida mesmo, certo? É que tem uma estrutura muito favorável para esse tipo de coisa. Então, se vocês puderem fazer autoriação e fazer trocas, aí sim, a massoterapia vai começar a fazer parte da sua mão, de uma forma mais familiar, certo? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Bom, eu queria falar uma brincadeira, né? Obrigada, na verdade. Não, foi muito bacana porque aprendi mais coisas em esses dois dias. Também te agradeço muito a Clarice, há uns olhos, né? Porque estava com muita vontade de aprender. Acho que já ontem, fiquei até às 11h da noite fazendo tudo o que você me ensinou, e hoje também vou ficar até 1h da manhã. Se eu continuar, porque tenho que pegar tudo. Eu sou muito assim, elétrica, então eu tenho que pegar mesmo. Eu gostei muito, acho que eles também gostaram, e hoje também vou com outras novidades, então o povo já está muito animado. Então, obrigada a vocês. E quero continuar aprendendo mais. Se tem mais cursos, bacana. Então, claro, por favor, é com você. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Não dizer nada também é dizer muito, que vim tranquilos. Eu também quero agradecer, Tiago, porque a você e a Carla já estão extremando de plano. É uma coisa assim, é meio fenomenal, as coisas quando o universo conspira a favor de uma busca da gente, eu venho buscando me transformar, melhorar o meu caminho. E eu estou assim, porque a maçada acaba mexendo. Já mexeu um tanto comigo hoje. Ontem eu mexer um tanto energeticamente e emocionalmente, porque assim, é um reencontro. Nessa caminhada que eu tenho me proposto, é um reencontro. E eu tenho uma grande alegria de reencontrar pessoas que, acho que nada por acaso, né? Todos os colegas, a Marissa, você, a forma como traça, a forma que entra no meu coração. Então, assim, por isso que eu tenho essa gratidão ao divino por me dar essa oportunidade, né? Quando eu comecei a ver seus vídeos, eu vi a forma de espreendir, como eu te falei no início. E é isso que eu quero também estar fazendo. É alimentando e crescendo dentro de mim essa possibilidade de estar sem vício, de servir as pessoas de uma forma bem espreendida. porque, na verdade, assim, eu vejo que quanto mais a gente dou, mais a gente recebe, né? E é muito grato mesmo que eu quero continuar a fazer, né? Se eu estiver voltando, já me coloco à disposição também do Clarice precisar de mim, precisar de mim, precisar de mim, precisar de mim. É a Ayurveda bonito, né? A Ayurveda realmente é uma coisa divina, o melhor sentido do termo. Essa cerimônia que a gente vai fazer a seguir é justamente para poder expressar essa gratidão. porque é como receber um presente e poder dizer nossa, eu gostei muito desse teu presente, tá? E para mim a Ayurveda também é um grande presente. A forma como ele chegou até mim, a forma como ele transformou completamente a minha vida. Então, celebrar a gratidão é uma das melhores manifestações espiritualísticas que a gente, enquanto humano, pode expressar. É muito bonito. Por isso, esse momento da gente sempre poder falar, né? Então, isso. Isso é muito. E tá no ar, né? Eu tô muito agradecida também por todos vocês serem animadas, esse final de semana é incrível. E principalmente a você, Tiara. Muito obrigada mesmo. Agradecer também ao Bê, pelo apoio silencioso nesse mundo. As pessoas que ficam no bastidor normalmente são as que são mais importantes para que as coisas aconteçam. aconteçam bem, assim, né? Nossa querida, é... que alimentou os nossos acnes também. Hoje recebeu um pouco de masseterapia também, ficou toda feliz. Atende, né? Vamos poder mobilizar essa casa toda pra gente. Essa casa de luz. Alguém gostaria de dizer, mas... Eu fiquei muito feliz que eu amo receber uma passagem que eu achei muito gostoso fazer também. Então, é... Tomara que eu consiga me organizar, que eu sou muito... Eu faço muitas coisas. Consiga me organizar pra ter uma disciplina, assim, praticar. Eu acho que eu sou muito bom. Também. Receber, fazer troca de masseterapia uma vez por semana muda a qualidade de vida de qualquer um. Colocar essa meta, né? Começar de 15 em 15. E a qualidade das relações também, né? Você levar isso pra dentro de casa é curativo. Tem várias coisas que... Tem muitas amigas... Não, mas você não consegue começar que isso resolve um pouco. Uma coisa que eu queria falar é que agora eu pensei... Nossa, agora toda a mesa tem um monte de amigas. Agora, em vez de dar presentinho, menino, em vez de gastar dinheiro, vamos lá. Mão na massa. Então, vamos ficar felizes com... Em vez de dar um presente, sabe? Porque às vezes, sim, muita... Não, não tem muita... Essa coisa de... Às vezes, você não compra alguma coisa, mas eu acho que a massanha realmente vai dar o que eu expresso pra essas pessoas, né? É muito carinho, né? Então, vai ser muito bom. Acho que ele vai... E a gente, na sociedade, a gente começou a achar certo não encostar nas outras pessoas. Isso, pro Vata, é terrível. O Vata precisa de toque. O Vata precisa de carinho, abraço. O Vata de todo mundo precisa disso. Certo? Então, poder criar um lugar na sociedade onde isso é permitido, onde isso é aceitável, é um grande serviço à humanidade da gente, na sociedade, hoje em dia. E na cama, quando você faz, você se ferra muito, assim, tem que adaptar, é muito baixo? Então, atender... Quando não tem a maca, você tem que ver? Chama ou cama? Na cama, eu acho que é muito difícil, normalmente, porque as camas são muito moles. Muito moles, né? Não tem que fazer na aula, né? Na cama, assim, eu acho que se você for atender seu filho, seu marido, alguma coisa assim, que você meio que pode ficar em cima da pessoa também, aí não é tanto problema. mas, é... Nossa, é muito difícil. Mas é muito mole também, né? É muito mole. Mas é legal. É, é legal. Põe uns dois métodos, assim. Depois você dá uma. A gente faz uma sessão, já. Adaptar, porque às vezes é difícil nessa situação, assim. Você vai oferecer para um amigo, não sei o quê. Isso que a gente aprendeu aqui é para vocês terem um contato, mas, de fato, se você não tem uma maca em casa, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda, exatamente. A maca é o outro lugar. A maca, para esse tipo de atendimento, não é? Não, e é melhor para a gente também, com terapênteses em cama. Para esse conforto. Até mais vezes é fácil. Eu e o que você tem toda a forma. Eu? Eu atendo no chão. Você atende no chão? No chão? É, dá para ser também. No chão tem que ser mais atleta, assim. É, tem atendimento no chão também. Bom, então, para a gente... Alguém que mais quer dizer alguma coisa? Olha, teve até uma trilha sonora lá. Vou cantar uma mantra para a gente fechar antes da gente começar a cerimônia. Tá bom? Vamos fechar os olhos. Cantar uma mantra às vezes. Inspira. Respira. Inspira. Aum. 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 Amém. 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 Que esse nosso momento possa trazer saúde, paz, harmonia, longevidade para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, para todas as pessoas de todos os mundos. Loka, Samastra, Sukhino, Vahantum. 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 Se você quer fazer um curso na sua cidade, entre em contato com cursosayorveda.com. Tchau. 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 Tchau.